O arcebispo emérito da Cidade do Cabo e Prêmio Nobel da Paz Desmond Tutu recebeu nesta quarta-feira visita do príncipe Harry, acompanhado de Meghan Markle e do pequeno Archie, que estão na África do Sul em sua primeira viagem oficial em família. Tutu, acompanhado de sua filha Tandeka, recebeu os duques de Sussex e seu bebê na sede da fundação, que leva seu nome na Cidade do Cabo. Eles tomaram chá, brincaram com o Archie e trocaram presentes, como um conjunto de fotografias emolduradas no encontro da princesa Diana com Nelson Mandela em 97. O arcebispo, ícone da luta contra o apartheid sul-africano, comparece muito pouco em público devido à sua avançada idade e à sua delicada saúde. Também havia muita expectativa para ver Archie, já que desde que ele nasceu em maio, a descrição caracterizou o comportamento do jovem casal real. O Sul da África ocupa um lugar especial na história de Harry e Meghan, já que Botswana foi o destino da primeira viagem juntos quando começaram a namorar em 2016. A família volta ao Reino Unido no próximo dia 2 de outubro.